Um prato perfeito para o almoço de domingo e que agrada todo mundo. Eu tô falando da panelinha, uma receita simples, prática e o melhor. Pode ser feita reaproveitando alguns alimentos. Quem quer fazer essa receita em casa, às vezes não tem os três tipos de carne. Precisa ter os três tipos ou pode fazer só com dois, só com um? Não, pode fazer sim, só com um. Às vezes só com a carne de sol, né? Esses outros é pra dar mais sabores, mas se não tiver, tiver só a carne de porco, pode fazer só com a carne de porco. Os ingredientes variam bastante. Nesta aqui, a Chef Elivani usou três tipos diferentes de carne pra compor a panelinha. Essa receita, ela é boa pra qual dia da semana? É boa pro domingo? Por que ela é boa pra esse dia da semana? Pra esse dia? Porque geralmente tem o sábado e o dia do churrasco, né? Aí a gente aproveita, pode aproveitar bem as carnes que fica cortada, né? Que não come toda aquela carne de churrasco, fica cortada. E a gente aproveita quando é a carne de churrasco, mas você pode fazer com a carne de sol. Então vamos para os ingredientes. Pra fazer essa panelinha, nós vamos usar um quilo de arroz, Aqui ela usou pimenta do reino, calabresa e sal. O primeiro passo é colocar a cebola no óleo quente pra caramelizar. O alho, que vamos deixar dourar aqui um pouco. E em seguida, as carnes vão pra panela. Depois de fritas, tiramos o excesso de óleo e é hora de colocar tudo na mesma panela. E em seguida, acrescentar o milho verde. Por que o milho é um ingrediente especial nessa receita? O que ele dá de gostinho diferente nessa panelinha? Ele é muito intuitivo e o sabor dele com a carne de porco dá uma boa mistura. Agora é hora de acrescentar o ingrediente principal, o arroz. Depois de refogar, adicione o palmito e o queijo coalho. Agora é só esperar a água secar. Depois de pronto, misturar os outros ingredientes. Aqui a Elivane escolheu montar num refratário, mas pode ser direto na panela mesmo. Sem segredo, é só montar em camadas. Colocando primeiro o arroz, depois cobre com mussarela. Vem o tomate, azeitona e cheiro verde. Tá pronto pra ser servido. Infelizmente não dá pra sentir o cheiro, viu? A apresentação do prato tá maravilhosa, tá de comer com os olhos. Mas aqui a gente não vai ficar só com os olhos não, né? Vamos experimentar esse prato? Tem uns complementos, né? Isso. A banana, né? A banana da terra, que combina muito bem com esse arroz. E uma saladinha verde, né? Pra complementar o prato. Uma banana frita, né? Isso. Realmente tá uma delícia. E essa banana realmente deu um toque especial, né? E o milho lembrou muito a comida caipira. Isso mesmo. A bananinha frita da terra, né? Dá um toque especial, realmente. três dias. Tchau. 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 Obrigado.